Bom dia galera do canal, e aí tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Hoje eu vou mostrar em detalhes aqui qual o processo pra gente descarregar um caminhão de madeira no Rio Grande do Sul. Lembrando que estamos em outro estado e teve toda uma logística pra gente poder fazer essa descarga, né? Vamos fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês passo a passo como que funciona aí pra descarregar um material quando você tá em outro estado. Então, acompanha o vídeo até o final, não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar aí, fala o que você acha, ok? Bom galera, o caminhão chegou, o caminhão é esse aqui, é um caminhão que veio lá de São Paulo com madeira engenheirada, tá? Primeira carga, depois eu vou mostrar aqui pra vocês em detalhes aí, ó, vou colocar na tela qual é a carga, tá ok? O que que veio aí na carga? Tá, nós contratamos um caminhão Munki desde a semana passada que a gente tava aí preparando aí ele, meio que já pré-agendado pra gente poder fazer essa descarga, tá ok? E agora nós vamos cuidar aí das partes mais operacionais aí, vamos ver, parece que ele deu uma enroscadinha aqui no portão. Vamos ver. Tô fazendo aqui o barrote, né, tô subindo umas vigas aqui, a gente vai colocar esse material aqui na laje, tá ok? Então eu preciso preparar aqui um barrote pra madeira também não ficar encostada no chão. A gente vai demorar uma média de uns 4, 5 dias pra poder usar toda essa madeira, tá? Então, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Segura o fueiro, segura o fueiro pra trás e a tampa aí, pode vir, pode vir. Fueiro é o pilar, segura o pilar. Aí, pode vir, vai largando ela agora. Pode vir, pode vir. Vai largar, vai largar agora. Pode ajudar vocês que estão mais altos aí? Aí, galera, estamos aqui em cima da carreta, olha a carga que veio. Aproximadamente 12 mil quilos. Olha lá. Madeira engenheirada. Show. Estamos aí subindo. Logo um fardo. Olha lá. Parecendo um caixão. E aí, vamos lá. E aí galera, conforme vocês estão vendo Nós vamos subindo de peça a peça Essas peças são um pouco maiores Elas tem 8 metros e 50 E tem um bom peso Então a lança aqui, o Mook Ele não é tão grande Se a gente pegar um fardo inteiro Vai pesar muito E aí é bem perigoso A gente não quer correr risco Então vamos fazer da forma mais segura Peça a peça Continuamos aqui galera Descarregando Ainda nem tomei café Chegamos aqui O pessoal foi comprar pão Só que aí chegou já o caminhão Mook A gente não pode perder tempo Afinal tempo é dinheiro Quando se fala de Mook Eu tô aqui sem tomar café, é mó fome Eu e meu parceirão aqui Menor é o Modan Tamo com fome, tá com fome pai? Vai dar uma fome Na madeira não é brincadeira não É bruta Show Mas vamos que vamos Acreditamos aí que por volta da meio dia A gente termine Então Basicamente É jejum aí até o almoço Aí jejum Vai emagrecer jejum pai Aí galera Continuamos aí prosseguindo No descarregamento do material Tá? Com o máximo de atenção Já já eu vou lá mostrar lá Tá? Como é que ficou a organização A gente tem que fazer uma conferência Uma coisa muito importante Toda vez que chega material na obra Você tem que conferir Cara É importantíssimo Faltar uma peça dessa aqui Ninguém vai tá sabendo É complicado Tem que dar uma olhada Conferir bem Tá ok? Pode ocorrer erros Não que seja algo de maldade Mas pode ocorrer erros Na hora do carregamento Tá ok? Então já já Nós vamos lá conferir E é isso Vamos junto Fala galera Terminamos aqui Colocamos já tudo aqui pra cima da laje Tá ok? Olha aí Fala galera Olha aí ó Tá a equipe aí ó Ó Equipe aí Top Que nós descarregamos aqui a madeira Vou virar aqui pra Pra gente ver a madeira aqui ó Tamo numa gravação dupla ó Tá tudo conferido aí a madeira Tá ok? O formigueiro tá na frente ali Tudo conferido Tudo batido aí ó Foi conferido na tabela Existe uma tabela Um quantitativo Demoramos aí Quatro horas e meia De munk Pra descarregar Agora é cinco horas da tarde Lógico A gente não terminou agora A gente terminou meio dia A gente começou oito horas E terminamos meio que meio Então foram quatro horas e meia De munk Pra descarregar isso aqui Logicamente se não tivesse o munk Nós ia demorar o dia inteiro Pra descarregar isso E mais um pouco E mais um pouquinho E possivelmente Ela não se tá descarregando aqui ainda Mas o caminhão munk Nos ajuda muito Então toda vez que você for Fazer algum descarregamento Seja ele qual for Busque saber qual O tamanho das peças Qual o peso das peças Quanto vai custar de munk Porque geralmente Isso vai sair do seu bolso Empreiteiro Então Veja direitinho Faça as contas Pra não tomar nenhum tipo De prejuízo Tá A peça mais pesada Do dia de hoje Pesa aí Quatrocentos e poucos quilos Né Mas como vocês viram A gente não descarregou Peça por peça A gente descarregou Fechos inteiros Ó Pra ficar mais fácil Então Mais pesada Olha lá A mais pesada A mais pesada Inclusive é a maior Olha lá Tem 397 quilos Show Bom Esse foi o nosso processo aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva Se você não conhece Esse sistema aqui Esse tipo de material Madeira engenheirada Madeira laminada e colada Busque conhecer É algo que tem tomado muito espaço E tem crescido muito no Brasil Beleza? É isso aí Se inscreve aí no canal Dá essa moral pra gente aí Dá a moral Valeu